Qual que foi teu maior erro, assim, teu maior aprendizado? Mano, é saber... Isso vem todo dia pra mim, cara. É saber que, tipo, eu não sei nada. E sempre tem que estar buscando mais e mais e mais e mais, mano. A cada coleção é um aprendizado, velho. Eu falo que... Porque, tipo, eu não tenho essa noção desse... Desse movimento de cultura da empresa porque eu sou sozinho na marca hoje, mano. Eu cuido de tudo, fraga. E eu boto fé, mano, que pra frente é isso aí mesmo. Vai ser a parte mais difícil, mano. Mas enquanto... E teu erro, assim, tipo, algo nesses dois anos de marca que tu tem... Algo que tu errou e tu falou, caraca, aprendi muito com isso. Mano, foi na última coleção que eu lancei. Foi em relação à produção, cara. Eu fiz papo de muita coisa. Sendo que eu não tava pronto pra receber isso tudo, entendeu? Não fiz com planejamento. Eu esperava uma coisa do meu planejamento. Só que eu não consegui atingir isso. E acaba que isso atrasou um pouco as coisas, entendeu? Tipo, mas é isso, mano. É planejamento. Faltou planejamento. E isso é uma coisa que eu já não quero mais pras próximas coleções. Às vezes a gente tem essa ambição de querer crescer. Quero vender demais. Eu quero vender pra caramba. Eu quero crescer. E às vezes é bom. Eu, por exemplo, em 2015 pra 2016, a empresa cresceu 600%. Mas em 2017 eu quase quebrei. Porque crescer sem consistência, sem uma base estruturada, que envolve tudo que a gente já tava falando, que pessoas e tal, pessoas capacitadas, cultura alinhada. E se a gente crescer muito rápido, cara, aí a gente aprende pra caramba nesse rolê. Porque é difícil. Não é fácil crescer rápido. Não é um desafio. Você tem que no mínimo ser doidinho, um pouquinho doidinho. E não tem nada de errado. E não tem nada de errado com ter ambição, com querer crescer. Tipo, é um erro que vai te ajudar, vai te construir. Porque esses erros ensinam muita coisa. É, mano. É o que faz parte do processo, né? Sim, total. E tu, Alan? Maior erro e aprendizado pra te compartilhar com a gente? Mano, tipo assim, meu maior erro e aprendizado, ele tá mais ligado ao tempo. Tá ligado? Porque, tipo, eu comecei a amar com 15 anos. Só que, tipo assim, dos 15 até uns 18, assim, ó, foi só bater no cabeça, mano. Só se fudendo, tá ligado? Então, tipo, uma coisa que eu faria diferente e que eu não fiz e que me ensinou muito foi, tipo, buscar conhecimento. Conhecer pessoas que sabiam mais que eu pra eu conseguir trocar uma ideia, me dar uma luz. Tipo, porque eu conheci as pessoas, só que, tipo, mano, vindo do extremo leste, não conhecendo ninguém. Tipo, só conhecendo de saber quem é, mas não conhecendo eu ficava muito acuado e também, tipo, na época eu não tinha curso de ter marca, essas paradas. Então, tipo, era só bater no cabeça. E hoje em dia eu vejo que, talvez, se na época eu tivesse me conectado mais ou, tipo, me conectado mais e ido estudar, tipo, entender todo o processo mercado de perto, Tipo, eu ia ter economizado o papo de uns 3 anos de vida e isso, tipo, é mais valioso do que qualquer cifra, qualquer tudo. Então, tipo, é um erro que eu aprendi e que, tipo, hoje em dia eu já aplico, mano, totalmente o inverso. Tipo, sempre em contato com pessoas, mano, principalmente as pessoas que manjam mais que eu das paradas. Tipo, sempre tá estudando, sempre. Tipo, o pessoal às vezes acha, o pessoal que tá na escola, acha que você vai terminar o ensino médio, vai fazer a faculdade e não vai estudar nunca mais. Mas se você quiser ter um negócio, filho, aí que você vai ter que estudar mesmo, tá ligado? Você não vai parar nunca de estudar. É verdade, mano. Então, esse é o meu reacerto. Estudar e se conectar com pessoas do mercado. Exato. Tipo, como tu falou, eu também, eu fiquei numa bolha durante, mano, mais de 5 anos na minha bolha lá no interior de Santa Catarina com a minha marca. E quando eu comecei, e eu comecei Alpha aqui em São Paulo. Doideira, hein? Só que eu não tava envolvido com a galera do business, tava envolvido com a galera do movimento que eu tava criando. Do skate, pá, é, mesma fita. E a gente tem que se envolver com empreendedores do universo, que conhecem, que conhecem o caminho. Isso é uma virada de chave, com certeza, pra ti também, né? Com certeza. Se envolver com as pessoas que já estão no mercado, que têm conhecimento, né? Expande a sua linha de pensamento, mano. Você, quando tá na sua bolha, você consegue pensar de 0 a 1. Quando você sai da sua bolha e, tipo, o troca ideia, entende mais o negócio, você consegue pensar de 0 a 5, 0 a 10, 0 a 100, tá ligado? Mano, e eu digo mais, é, não só com empreendedores, mano, mas falar com pessoas que provavelmente você não falaria no seu dia a dia. Buscar, mano, é o que eu tava falando, de ouvir todo mundo da ponta, é, o ser humano, ele é muito desumilde de achar que ele sabe de mais e outro sabe de menos. Mas, quando, às vezes, quem vai mais te ensinar, é o, mano, um cara ali que tá passando na rua, ou uma outra pessoa nada a ver. Então, tá sempre aberto pra ouvir, mano, diversas pessoas. Quantas vezes a gente não aprendeu com uns caras doidão na rua, mano? É, mano, de tá nos rolezinhos assim, nos coquetelzinhos e falar, tá, porra, o fulano ali, ó. E nós, tipo, já dá aquele frio na barriga, né? Tipo, nunca trocou ideia com a pessoa, já conhece pelo corre. Aí, tipo, nós, ah, vamos lá trocar uma ideia, vai. E lá, trocar ideia, a pessoa passar mó visão que nós absorve, tipo, mano, pra vida, tá ligado? E, de mesma forma, ao contrário. O que o Alan falou de economizar o tempo, mano, eu acho que uma parada que é uma filosofia que a gente leva muito, que é, e a gente aprendeu isso também com o tempo, mas que, quando tiver alguma coisa pra fazer, algum problema pra resolver, a pergunta não é nunca como eu vou resolver esse problema, mas quem vai me ajudar a resolver esse problema? Se você faz essa pergunta, mano, fica tudo mais fácil. Com certeza, mano. Fica tudo mais fácil, mano. Era pra te ter me falado isso em 2011, quando eu comecei a me amar, quando eu lancei Alfa no mercado. E essa foi uma dor, mano. Porque, pô, eu era de uma cidade, eu sou de uma cidade pequena, que tem grandes negócios. Eu tô, querendo ou não, perto de um polo de moda. Mas tu tá num polo e tu se envolver com o mercado que faz o polo girar, porque o que faz o polo girar são as cabeças que estão, às vezes... Pô, a gente, Santa Catarina é um estado que fornece pro Brasil inteiro. As cabeças de lá estão pensando em produzir e não em construir marca. É, de fato. É diferente, Loco. E falando do que tu falou de conversar com as pessoas, cara, é um exemplo, assim, sempre que eu ia num fornecedor, eu ia lá num fornecedor de calça buscar produção ou pegar mostruário, a gente ficava conversando duas horas. Fechava a empresa, os funcionários deles, 50 pessoas saíam pela porta e nós ali trocando ideia. Porque aprender com o conhecimento de quem já viveu também é importante. Tipo, aprender com o erro de outras pessoas é mais fácil do que tu errar teus próprios erros, que tu vai ter que errar. Vai ter que errar. Mas tentar, né, tipo, aprender com o erro do outro é muito mais fácil, é mais rápido do que tu simplesmente... Ah, não, eu sei, eu sei, eu sei. Aí o cara começa a errar, errar, errar. O que poderia ter acontecido em um ano, dois anos, o exemplo da Paula, pode demorar 10. De fato, né? Que acontece com a Alfa, por exemplo, que demorou 10 anos pra ela ser o que ela é. Então é mais complicado.